O número de queimadas preocupa as autoridades, principalmente, gente, porque a maioria dos casos não acontece de maneira natural. Veja nessa reportagem de Lucas Clisma, o que está provocando incêndios em Teresina e demais cidades do Piauí, que coloca o nosso estado primeiro lugar no ranking nacional. Um nada honroso primeiro lugar. Nas imagens, é possível ver que o fogo chegou bem próximos às residências. O incêndio foi registrado na Embrapa, no bairro Buenos Aires, na zona norte da capital. E as queimadas no estado têm sido cada vez mais frequentes. Recentemente, um grande incêndio atingiu as cidades de Campo Maior, na divisa com o castelo do Piauí, chegando a ameaçar fazendas centenárias da região. De janeiro até setembro deste ano, o Piauí já registrou mais de 2.470 focos de queimadas. Isso coloca o estado em quinto lugar no ranking nacional, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais. Somente nas últimas 48 horas, o Piauí já registrou mais de 400 focos de incêndios. Quando nós chegamos ali no final de agosto, nós tivemos uma breve queda dos indicadores de queimada. Porém, esse surto, esse crescimento, ou seja, fazendo com que o Piauí chegue na quinta colocação, nós só devemos computar a expectativa criada pelos agricultores com o calendário agrícola, com a possível vinda das chuvas. Nós sabemos que vivemos num momento muito delicado do ponto de vista climático. Nós temos aí um melninho, nós temos temperatura acima da média, nós temos a umidade muito baixa, abaixo de 30%. Nós temos brisas que podem potencializar as chamas. Então a gente pede sempre que os agricultores, eles tenham uma cautela redobrada no uso do fogo. Segundo a sala de monitoramento da CEMAR, neste momento estão em alerta por conta das queimadas as cidades de Parnaguá, Riacho Frio, Barreiras do Piauí, Corrente, São Gonçalo do Gurgueia e Santa Filomena. E fazer queimadas é crime ambiental previsto em lei. Aqui no estado, a Secretaria de Meio Ambiente tem fiscalizado e acompanhado esses incêndios, principalmente na região sul do Piauí. Além de aplicar multas a quem é responsável por provocar incêndios. Só esse ano nós já aplicamos multas na região sul de 20 milhões de reais, 21 milhões de reais para determinados proprietários. Então a CEMAR, ela tem um caráter de fiscalização. Só que toda vez que a CEMAR, né, em parceria, a CEMAR faz uma parceria muito boa com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Polícia Militar. Toda vez que a gente vai fiscalizar a situação onde porventura há crime, se constatar algum tipo de crime, aí existe a atuação, né, no Código Penal de se levar a pessoa para a delegacia e fazer a atuação, através da delegacia. Nesta quarta-feira, equipes da CEMAR, em parceria com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, devem ir para a região sul do estado para mais ações de fiscalização. E por ser crime, a população também pode denunciar. Essas queimadas, elas estão fora do normal. E por isso a CEMAR vai se fazer presente junto com a DPMA na região. Nós temos nossos canais de denúncia, porque fazer queimada é ilícito. Para você fazer uma queimada em determinado local, tem que ter uma autorização expressa dos órgãos reguladores, que é o IBAMA, que é a CEMAR. Se você pratica a queimada, você eventualmente pode estar cometendo... Gente, olha, só nas últimas 48 horas, entenda-se, em dois dias, o Piauí se tornou o primeiro lugar em todo o território nacional no número de registros. Ontem a gente colocou aí alguns canais. Aqui, na realidade, são os perigos do calor. São os canais de comunicação, onde você aciona a Secretaria Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e também Corpo de Bombeiros. São os canais em que você aciona em caso de queimadas. Inclusive, parece que era SOS queimada, algo assim. Mas vamos lá.